Oi, amados! Como é que vocês estão? Eu tô bem. Passei uns dias assim, muito agitada, com muitas ideias, muitos insights. Fiz alguns vídeos que eu acho que foram importantes sobre dimensões de realidade. E hoje eu fiquei com a vontade de começar a falar sobre o sincronário maia. Eu digo começar porque tem muita coisa para ser dita. Há uns quatro anos eu sigo. Primeira vez que eu olhei o sincronário maia na ung Paz Sem Fronteiras, que é um grupo de estudos, eu pensei meu Deus, não tem como entender isso, não tem como seguir. E aí eu fui vendo o Kim do Dia, fui estudando o Kim do Dia, que é muito lindo. Eles vêm com definições que parecem poesia, porque justamente tem essa presença muito forte do elemento feminino, intuitivo, criativo e natural. E aí, à medida que eu ia estudando o Kim do Dia e observando o meu Kim e a minha personalidade, eu fui recebendo informações sobre o que é o sincronário maia. Então, os maias, eles estudaram um mapa de trânsito de energia no planeta, de energias dentro das pessoas e energias que se cruzam no planeta. Gente, é um negócio muito lindo, é muito mágico. Quando a pessoa completa 52 anos, significa que ela já vivenciou, já experimentou todas as combinações de Kim dentro dela, na vida dela. Então, ela pode até começar a ser chamada de mestre. Foi muito simbólico quando eu fiz 52 anos, que eu falei, caramba, eu já vivenciei todas as combinações energéticas de características da personalidade da natureza humana. A diferença do sincronário maia para o calendário gregoriano, que é o que a gente segue, é que o calendário gregoriano, ele não tem nenhuma sincronicidade com a natureza. A começar pela astrologia, onde o ano astrológico começa, dia 20 de março, e o nosso calendário gregoriano começa 1º de janeiro, completamente fora de sincronicidade com qualquer coisa do movimento natural, dos ciclos naturais. Então, o calendário gregoriano, que foi criado pelo Papa Gregório, ele tem uma contagem que não se encaixa com nada, é meio antinatural, mas a gente se acostumou com ele. Por outro lado, o sincronário maia é todo sincrônico, com alunação, então ele tem um aspecto feminino muito presente, mas não exclui os aspectos masculinos, como por exemplo, os selos solares, que é como se fosse o signo de cada pessoa, são 20 selos. Então, o sincronário maia, ele é sincrônico com as fases da lua, com os movimentos das estações, da natureza, ele traz essa possibilidade da gente estudar, da gente sentir internamente os elementos femininos e masculinos, poder vivenciar esse casamento alquímico, essa construção da nossa interesa, para que sejamos pessoas mais inteiras e menos carentes, menos dependentes, de ter que estar acoplado, dependendo da atenção do outro, e muito pelo contrário, que a gente possa estar preenchido para doar o máximo, para doar cada vez mais. Então, o sincronário maia tem uma outra característica, que é o seguinte, cada vez que você escutar uma pessoa falando sobre o sincronário maia, você vai escutar muitas coisas novas que você não escutou em outra explicação. E cada vez que uma pessoa fala mais uma vez sobre o sincronário, assim, por exemplo, cada vez que eu falo sobre o sincronário, eu canalizo, ou eu faço um download, eu recebo em sites que eu ainda não tinha recebido antes. Por quê? O sincronário maia, ele é todo múltiplo, ele é como se fosse feito de fractais, de portais de compreensão, onde cada vez que você acessa um fractal, você está ampliando a sua visão e podendo acessar o todo desse grande fractal, que é a alma humana, que é o universo, né? Essa percepção que é infinita e que na nossa cabeça limitada é muito difícil de assimilar. Mas através dos selos, através de cada energia do dia, ou da onda encantada, que dura 13 dias, você vai conseguindo acessar esses signos que são muito profundos, que são arquétipos. Então o sincronário maia, por ter toda essa organicidade e essa permissão para que o lado feminino e o masculino se complementem, ele também é chamado de sincronário da paz. Então as pessoas que começam a seguir o sincronário maia, começam a se conectar com o estado de paz e de harmonia que está presente na natureza. Justamente porque através do sincronário maia, através desse oráculo, a gente se conecta com a mãe natureza. Então traz uma sensação assim de completude mesmo, de estar andando e navegando na vida junto com os acontecimentos, de estar descortinando, de estar descobrindo o nosso caminho de maneira sincrônica. Começam a acontecer sincronicidades na nossa vida. Então assim, não vai dar para falar nesse vídeo dos 20 selos. Uma outra coisa que ajuda a gente a estudar o sincronário maia é a gente estudar o selo das pessoas que a gente conhece. Porque aí através do temperamento, da personalidade da pessoa, você vai fazendo uma associação com aquele selo. Isso é parecido com os signos astrológicos, que também são arquétipos e que as pessoas carregam muitos arquétipos, quer dizer, o mapa astrológico, ele é feito de 12 signos, não é só o signo solar. E no sincronário maia também a gente tem um selo solar, mas esse selo solar vai ter o seu similar, vai ter o seu desafio, vai ter o seu oculto e vai ter o seu guia. Então, de novo, é uma família de arquétipos que a gente vai estudando e vai se aprofundando. De usar muito mais a intuição e o coração para perceber as mensagens, os aprendizados, do que a mente, do que o racional. E tem essa conexão com a natureza, com essa feminilidade da lua, com as emoções, com a intuição. Então os homens que seguem o sincronário maia também tem um lado intuitivo muito poderoso, muito presente. E as mulheres, por outro lado, como tem vários selos de características fortemente masculinas, como é o guerreiro, o sol, a semente, as mulheres também vão se empoderando dessas energias, dessas características que são tidas como energias masculinas, né? Que compõem o equilíbrio do ying e do yang dentro da gente. Então isso não está fora, né? Eu, por ser mulher, estou completamente preenchida de energia masculina, assim como os homens estão completamente preenchidos da energia feminina, além da própria energia deles de homem. Eu vou falar só do kin de hoje, que é o kin vento, que é um símbolo da comunicação, a comunicação do espírito. E eu nasci na onda encantada do vento. Então eu tenho uma necessidade, eu sinto um chamado muito forte de me comunicar, de comunicar minha alma, comunicar o espírito. E olha que importante esse kin do vento, né? Ele comunica o espírito e ele rege a respiração, ele rege o pulmão. E a gente está vivendo justamente um grande desafio ligado ao pulmão, né? O coronavírus. Então o pulmão, ele está diretamente ligado com a nossa alma, com o que a nossa alma precisa nos falar, com o que ela precisa nos comunicar. E essa comunicação interna acaba expandindo, porque aí vem o meu kin, que é o enlaçador de mundos harmônico branco, e o meu tom harmônico significa irradiar. Então, gente, olha como é complexo esse estudo. Mas você vai assim, passinho a passinho, tijolinho a tijolinho, e um dia você olha e fala, caramba, eu já estou entendendo com o coração vários selos solares, várias ondas encantadas, o que esses signos representam, esses ciclos maiores dentro de ciclos menores. É muito bonito esse estudo, e eu acho que a gente pode fazer isso junto aos poucos. Se você gostou desse vídeo, fica aqui no canal, se inscreva para você acompanhar esse estudo maior sobre o sincronário Maia e outros assuntos ligados a autoconhecimento, a expansão da consciência. Manda esse vídeo para alguém que você conhece, que acha que pode se beneficiar com essas mensagens. Eu sou só uma ponte, eu sou só um mensageiro de tudo que está chegando aqui no planeta. E se você ficar aqui, vai me trazer muita alegria. Um beijo! Tchau! Tchau!